Estas águas paradas e calmas Que demonstram poesia em tudo Sinto um turmilhão em minha alma Que às vezes quase ficou mudo Contemplando esta bela paisagem Que comporta o meu coração Sobre as águas eu vejo a imagem De quem deu-me esta solidão Estas águas tranquilas e serenas É a causa da minha paixão Estas águas provou-me a morena Que foi dona do meu coração Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música Águas da Saudade Música de milionário José Rico Uma valsa bem legal, uma música antiga Mas você pode usar hoje nos bailões Porque é uma música dançante Uma valsa bem legal Não é tão difícil de aprender Música dá para pegar bem legal Tranquilo Então vamos à videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música Feito aqui no tom de Eu estou fazendo no tom de Lá maior O tom dela original é Dó Estou fazendo ela em Lá Porque é um tom mais fácil para cantar Então vamos começar pelo Lá Começa aqui Eu estou usando um trompete E aqui um acordeão O ritmo de valsa O tempo eu estou usando 165 Esse tempo original Na verdade é bem mais lento Se você pegar a música original Vai ter uns 150 Eu acho que é o tempo dela Bem lentinha Mas hoje em dia a gente faz a música Sempre mais rápida Um pouco mais rápida A gente vai dar valsa Então vamos fazendo esse timão Você pode alterar também Se você quiser Então começando aqui Vamos lá para a segunda parte Aí vem a parte do acordeão Que vem sextavado aqui Você pode fazer um treinadorzinho Bem no final Dá para ver aqui Aí entra o trompete novamente Ó, trompete aqui Isso, e entra cantando E aí vai seguindo a parte cantada Então é só seguir esse caminho Que dá para pegar legal A mão esquerda você já viu no vídeo Eu acho que não há necessidade de mostrar Passo a passo Porque você pode voltar o vídeo E assistir Que é bem tranquilo É Lá, Mi e Ré Três notinhas fáceis de tocar Então não tem segredo não É bem tranquilo Só ensaiar que dá para pegar legal Ok? Então esta é a videoaula de hoje